Beleza meus amigos, KM2 para o Brasil, sou o Luiz, proprietário de uma oficina KM2, economia de combustível e Tuxa é o nosso carro-chefe. Olha aí a máquina, Tuxa na Bruta. Vou mostrar uma dica aqui para vocês, sabe aquele defeito? Você fala assim, tanto faz com a gasolina, com o álcool, ela está gastando igualzinha, como aqui, ó, válvula do VVT. Tem que tirar, fazer uma limpeza, isso aqui é uma das causas, tá? Ó, uma limpezinha aqui. Fala, Luiz, mas como é que tinha que sair fácil assim? Não, não sai fácil não. Aqui já estava desmontado, que é para poder fazer o vídeo. Tem uma janelinha aqui, quando você acelera o óleo, vem da bomba de óleo, ele fecha as janelas aqui, isso muda o ângulo do comando aqui, ó, de admissão e escape, abrindo ou fechando mais a válvula, conforme a rotação do eixo aqui. Agora, não é só isso aqui, a gente já fez uma limpeza, fizemos o teste. Tem uma peneira também, já ouviu falar da peneirinha que vai no comando? Você imagina que tem Tuxa aí com 200 mil quilômetros e nunca tirou isso aqui para limpar. Como é que a peneirinha vai estar suja? Essa aqui, ó, acabamos de limpar, está limpinha. Ela vai aonde, Luiz? Ela vai aqui, ó. Aqui, ó, embaixo da bobina aqui, você só vai ver a ponta do parafuso. Luiz agora, não, meninos, não façam isso em casa. Leva para o profissional, porque não entra sem a instrução do profissional, não. Olha para você ver como é que ela está limpinha, ó. Tá vendo? Ó, limpíssima. Dicas do Luiz, segue a gente no TikTok, KM2 Oficina, no Instagram, arroba KM2 Oficina, no Facebook, KM2 Sistema de Economia de Combustínio. Já são mais de 400 Tuxon. Vem pela nossa oficina aqui, Diadema, Rua Gaivota, número 45. Liga lá no 09 5708 7471 e agende um horário com a gente aqui, beleza? KM2 para o Silvio. Valeu. Tchau.